Música Fala galera, DR18Gamer aqui na área com vocês para mais um vídeo rapaziada Galerinha hoje mais um vídeo aqui de tutorial galera E hoje nosso tutorial vai ser um tutorial que muitos de vocês nos pediram Nos comentários dos tutoriais passados Hoje um tutorial de passes galera Vamos explicar tudo sobre os passes nesse EFootball PES 2021 Season Update E vamos tirar todas as suas dúvidas Antes de mais nada, se for possível deixe seu like aí no vídeo O like tá azul? Muito obrigado Se for possível também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp e muito mais E claro, se não for inscrito do canal, quiser acompanhar todas as novidades do mundo do PES Se inscreva aí embaixo, onde tá escrito inscrever-se Ative o sino e coloque todas as notificações Lembrando também que estamos sorteando o EFootball PES 2021 lá no nosso Instagram Nosso Instagram, link na descrição Entre lá pra você saber o que tem que fazer pra poder participar E você que é patrocinador do canal Sem ser essa semana a outra vai ter um sorteio de R$60 aí Ou gift card pra vocês patrocinadores Quer virar patrocinador? Só clicar aí embaixo, onde tá escrito seja membro Pra poder participar do sorteio, beleza? Então, vamos pro vídeo Então galera, vamos começar aqui por uma coisa muito importante Que eu não podia deixar de explicar pra vocês Aqui na configuração do seu controle Tem nível de auxílio de passe Tem nível de auxílio de passe 1 Tem nível de auxílio de passe 2 E tem nível de auxílio de passe 3 Ok? O que você escolher aqui vai fazer muita diferença Nas suas partidas aí do PES 2021 Tá bom? E tem aqui o não O não é no manual, mas poucas pessoas jogam assim Então vamos lá Nível de auxílio de passe 1 Ali em cima vem mostrando Uma pequena ajuda será dada na precisão e na força do passe Passes podem ser controlados usando a seta e o botão do passe Pra mim, aparece a seta aqui Por quê? Porque eu controlo meus jogadores por aqui Então normalmente meu passe eu vou controlar por aqui também Se você controla seu jogador por aqui Então você vai controlar o seu passe também por aqui Pelo L Ok? Agora vocês podem ver aqui no nível de auxílio de passe 2 Uma assistência será dada na direção Precisão e força do passe Passes podem ser controlados usando a seta e o passe Viu que já mudou? Você já vai ter um auxílio maior Na direção, na precisão e na força do passe E tem o nível de auxílio de passe 3 Uma assistência será dada na direção, precisão e força do passe O destino e força dos passes são controlados automaticamente Então no 3 você nem controla pro lado que você quer tocar A direção, coisa que no 1 e no 2, como vocês podem ver Tá ali, passes podem ser controlados usando a seta 2, passes podem ser controlados usando a seta e o botão do passe E o 3, ó O destino e a força dos passes serão controlados automaticamente O que é isso, galera? Olhem só Eu tô no nível de auxílio de passe 1, como vocês podem ver Tá? Ó, tá vendo ali? Embaixo do jogador tá aparecendo ali uma força, né? A barra de força E eu tô apontando a direção que eu quero tocar Tá bom? E tá tocando exatamente onde eu quero Ó, dei um toquinho de nada Ó, o toque foi fraco Ó, vou encher tudo, ó Ó lá, o toque vai forte Toquinho de nada, ó Toque fraco Ó, fraquinho Ó Agora eu vou colocar no nível de auxílio de passe 2 Pra vocês poderem dar uma olhada, tá? Isso aqui é uma coisa muito importante que eu tenho que explicar antes pra vocês Tá bom? Ó Nível de auxílio de passe 2 Ó Aquele toque fraquinho que eu tava dando, ó Tá indo fraco, mas já nem tanto, ó Agora o forte Ó Tá vendo? Foi mais forte Ó Como vocês podem ver, ó Enchi a barra toda e foi aqui do lado, ó Ó Agora tem que ir lá Agora o nível de auxílio de passe 3 Pra vocês poderem dar aquela olhada Ó 3 No 3 O jogo, ele Te auxilia em tudo Ó Tá vendo? Ó Eu não tô nem apontando a direção que eu quero tocar, mano Eu não tô nem apontando Pra direção que eu quero tocar E a força, ó Não tá fazendo nem tanta diferença Ó Eu tô enchendo pouco Ó Ó Ó o passe A força que tá indo, ó Por quê? Isso aqui só foi pra poder mostrar pra vocês Como Que muda muito Devido ao auxílio do passe Muitas das vezes Acontece de você jogar E tá assim Pô Eu toquei ali E foi pro outro Mas isso acontece Em qualquer nível de auxílio de passe Que você usa ADR Qual nível de auxílio de passe você usa? Eu uso 1 Tá? Por que você usa 1, DR? Porque eu sinto mais liberdade nos meus passes Tanto na direção Quanto na força Tá? Ah, mas eu tô começando agora Então você vai no 3 Tá? Só que quem joga no 3 É... Acontece muito de você mirar em um jogador E ele tocar em outro Você dá um toque fraco E o toque lá longeão Por quê? Porque tá tendo ali, ó Uma assistência será dada na direção Precisão Força do passe O destino e a força dos passes Serão controlados automaticamente Então Você praticamente, mano Você só vai ter o trabalho de apertar o X Pra você escolher onde você vai querer tocar Você não vai ter Liberdade nos seus passes Tá? Eu penso dessa forma No 2 O computador Ele também te dá um auxílio Tá? Também te dá um auxílio Mas não tanto Como no 3 De vez em quando Vai acontecer de você tocar num jogador E ele tocar em outro No 3 vai acontecer direto No 2 Uma vez ou outra vai acontecer Eu jogo no 1 A DR No 1 não acontece de você tocar um jogador E ele trocar em outro Acontece também Mas é bem menos do que no 2 E bem muito menos do que no 3 Tá bom? Então Eu recomendo o 1 No 1 você tem mais liberdade Mas é aquilo Você tem que também pegar a manha Da força do passe E da direção Porque você tem que encher Uma barra de força Equivalente Aonde você quer Ah, você quer um passe longo Enche a barra de força toda Ah, eu quero um passe médio Você tem que medir a força Até onde tá o jogador Que você quer que vá o seu passe Ah, um passe curto Você encher pouco Tá bom? Se for no 3 Você vai encher tudo O jogo vai entender Que você quer tocar do lado E ele vai tocar do lado De qualquer jeito Entenderam? Vamos pra mais dicas Então vamos lá, galera Sempre apontando o lado Que você quer tocar Isso é muito importante Tá? Ainda mais claro Se você não jogar No nível de auxílio de passe 3 Até no 3 É bom você usar Mas Não vai ser tão eficiente Vocês vão ver aí no controle Ali onde tá ficando colorido Eu jogo por ali Pela seta É aí que eu controlo O meu jogador Se você controla por aqui Então é por aqui Que você tem que apontar Pra direção que tá o jogador Que você quer efetuar o passe Tá? Nível da força do passe Se você não joga No nível de auxílio de passe 3 É muito importante Você calcular a força também Como vocês podem ver Sempre apontando Pra onde eu quero tocar E a força Encher a barra de força Até mais ou menos A força que eu acho Que vai chegar Aonde tá o passe destino Ó Como vocês podem ver O passe que vocês mais vão usar Nas suas partidas São esse Com o X Apontando Pra onde tá o jogador Que você quer Fazer o passe Ó Claro Isso é pés Vai ter vezes Que ele vai tocar Onde você não quer Principalmente se for O nível de auxílio de passe 3 Mas um passe simples Apontando pra onde você quer Apontar Tocar E Botando a força Pra que você quer Agora um outro passe Ah DR Eu quero Inverter o jogo Como é que eu faço? Eu tô de um lado do campo Eu tô vendo no radar Ali embaixo Que meu jogador Tá sozinho Lá do outro lado Como é que eu faço Pra inverter o jogo? Você vai ó No bola Enche o bola todo Apontando pra baixo Tá vendo aí ó Ali ainda saiu Porque o pavar Ele não tava aberto Era pra aquele lateral Lá em cima tá aberto Ele não tá Ó Agora foi ó Viu? Encheu a barra de força Toda Apontando pra baixo Eu quero apontar lá pra baixo Ó Vai lá nele ó Pavar Entenderam? Agora Vocês podem ver ó Sempre no X Sempre apontando Pra onde que eu quero tocar Ó Sempre apontando Apontando pra onde que eu quero tocar Tá bom? Sempre no seu jogador Que não está marcado Agora Aquele último passe Quando você quer dar aquele passe É Pra colocar o seu jogador Na cara do gol O que que você tem que fazer? Ó É o passe com triângulo Ó Entenderam? O passe com triângulo Eu pelo menos faço assim O meu último passe É o triângulo Aquele passe Que eu tô com o jogador Eu penso Vou colocar meu centroavante Na cara do gol agora Claro que não é toda hora Que você tem que tocar com o triângulo Por quê? Você tocando com o triângulo É uma bola enfiada Tá? Ah lá Você pode ver que foi uma bola ali Enfiada Pro Lewandowski Ah, mas eu só posso usar o triângulo Quando for o último passe? Não Claro que não Vai ter Tem situações E situações Por exemplo Quer ver? Deixa eu pegar a bola aqui Tentar pegar a bola aqui E dar um exemplo de passe com triângulo Que não Vai ser No último passe Ó Pegamos aqui com noia Ó Eu tô aqui Aí eu quero Tocar na frente Tá? Quero dar um passe na frente Ó Tá vendo? A bola foi na frente Só na frente Tá vendo? Só tô tocando com o triângulo Ó Na frente Ó Tá vendo? Ó Tá vendo? É aquela bola que bota o jogador pra correr Ó Viu? Na frente do zagueiro ali Mas agora eu toquei na hora errada Viu? O zagueiro dele tava na frente do meu Ó Triângulo Ó Tá vendo? Ó Ele já é aquela bola que ele coloca O seu jogador pra correr Ele já toca na frente Cara Ó Se você tocar com o triângulo na hora errada Vai sobrar mais pro zagueiro Aí ó Viu? Aí fiz gol agora de triângulo Fui tocar lá em cima Fiz o gol de triângulo Então Já aprendemos aí O toque com X, né? E até com o triângulo Tá? Que eu esqueci de avisar Você tem que apontar Pra direção Que está O jogador Que você quer Efetuar o passe Tá bom? Até com o triângulo Agora um outro passe aqui Pra vocês Poderem ver No caso O lançamento Você pode fazer o lançamento Com bola Tá ó O lançamento com bola Mas um lançamento Na frente Tá igual o passe Assim ó Assim Que eles passem na frente Assim Mas só que eu quero no alto Como que você vai fazer? Você vai segurar o L1 Do jeito que eu tô segurando aí Que tá aparecendo Tá vendo? Vai segurar o L1 E o triângulo Ó Viram? Ó Triângulo Viram? Segura o L1 Triângulo Ah E a força? Você quer tocar? O seu jogador tá muito lá na frente? Se pressiona o L1 E o triângulo Você segura Até uma força Que tu acha Que vai chegar No destino Onde você quer que chegue Ok? Agora Mais um passe Aqui pra vocês Tá Muita gente Tá tendo dificuldade Nesses passes E creio eu Que as dificuldades Nesses passes Que vocês estão tendo São justamente Por causa Do nível De auxílio De passe Que eu expliquei Lá no começo Do vídeo Aí agora Apontei um pouquinho Errado Olha onde que a bola foi Tá vendo? Se fosse o nível De auxílio De passe 3 ali Eu não iria errar Entendeu? Eu não erraria Aí Vamos lá Lembrando que Tô ensinando Todos os passes Aqui Tá? Esses passes Aqui São bem simples Muita gente aí Com certeza Sabe Agora sim Você quer Dar um passe E correr L1 e X Tocou e passou Estão vendo? Ó L1 e X Ó A tabela Ó Ó L1 e X Sempre tocando e passando Ó Viram? Você segurar o L1 E tocar O seu jogador Ele vai passar Tá bom? Ele vai passar correndo Não Recomendo você Tocar e passar Com seus zagueiros Porque eles vão Abandonar a posição Tá? Ó Aqui Aquele ali Eu toquei lá atrás Viu? Esse Goretzka Lá atrás Eu toquei com ele Pedi pra ele passar Olha lá O sané Viram? Toca e passa Agora se você tocar Só com X Ó Só toquei Ó Ele não passa Ó Tá vendo? Ele fica na posição dele Agora eu vou tocar com L1 Ó Tocou e passou correndo Ó Viram? Ó L1 e X Ó Passou correndo Ó L1 e X Ó Passou correndo Viu? Veio lá da zaga Fazendo as tabelas E veio correndo Eu vou fazer pra vocês Um tutorial de tabelas também Tá bom? Eu ia trazer tudo nesse vídeo agora Mas só que ia ficar muito grande Aí eu preferi Não trazer o tutorial de tabelas agora Agora daqui Pra vocês poderem Dar uma olhada também É o passe com R2 Tá? O passe com R2 O passe com R2 É um passe Que sai mais preciso Tá? Ó Viu que ele tocou até Fazendo curva Porque eu enchi muito Ó É um passe Mais preciso O passe com o R2 Peraí Deixa eu pegar essa bola aqui Pegou Ó Viu? É um passe Que eu sugiro você fazer Quando você Não tiver Possibilidade do jogador Não errar o passe Ó Ó Tá vendo? Ó Os passes Eles são mais perfeitos Ó Com R2 R2 e triângulo Viu? Viu R2 e triângulo É um passe com R2 Que poucas pessoas usam Mas eu Recomendo você Tenta usar um pouco mais O passe com R2 Que eu acho que vocês vão gostar E agora aqui Né? Pra também Não ficar nenhuma dúvida Porque tem sempre as pessoas Que perguntam São coisa boba Bobas Mas as pessoas Tem sempre um ou outro Que pergunta Então Já pra não ficar A dúvida no vídeo Né? Cruzamento pra área Bola Tá? Cruzamento pra área Ó Bola Ele vai fazer o cruzamento pra área E você aperta o quadrado Pra finalizar Quer ver? Trazer um jogador aqui Ó Ó Bola Cruzamento Quadrado Você cabeceia Tá bom, galera? Então, rapaziada Esse foi o nosso tutorial De hoje Desculpa o vídeo Ter ficado um pouco grande Mas é pra não ficar dúvida nenhuma Se ficou alguma dúvida Deixa nos comentários aí Que a gente demora um pouquinho Pra responder Mas sempre respondemos Se for possível Deixe seu like também Que é muito importante Compartilha esse vídeo Nas suas redes sociais Grupo de WhatsApp E muito mais Pra mais pessoas Ficarem cientes aí Do nosso tutorial de passe Que muitas pessoas Nos perguntaram Sobre os passes Estavam sentindo diferença Nos passes do PES21 Então tá aí O nosso tutorial Se não for inscrito Do canal Gostar do conteúdo E for acompanhar Se inscreva aí Ative o sino E coloque todas as notificações E lembrando Tamo sorteando aí Um PES 2021 Pra Xbox One Lá no nosso Instagram Link do nosso Instagram Na descrição Desse vídeo Que lá tem Explicando o que você tem que fazer Pra poder participar E sem ser essa semana E sem ser essa semana A outra Vamos fazer aí Um sorteio de 60 reais Ou um gift card De 60 reais Para patrocinadores Do canal Quer ser patrocinador Do canal Participar do sorteio E ainda por cima Ajudar A melhorar a qualidade Dos nossos vídeos e lives Só clicar aí embaixo Onde está escrito Seja membro Beleza galera Então espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se gostou Deixe seu like Compartilhe E se inscreva Tamo junto Um abração E tchau tchau galera Fui Um abraço